Era só um menino Jesus fala que é importante que todos não saiam dali E manda alimentar a todo o povo que estava ali Os discípulos falaram, Senhor nós não temos nenhuma condição Não temos dinheiro e não temos pão Pra alimentar a grande multidão Mas tinha um menino, que é que caladinho E tinha em sua mão, cinco pães e dois peixinhos Um menino comum, como um outro qualquer Mas pra Jesus fazer não precisa ter nome, ele usa quem quer Na lógica humana é pouco alimento Mas na mão de Jesus é só por pouco tempo Se pra um homem é pouco e não vale, mas para Jesus é suficiente pra fazer milagre Um mestre pega o pão e o peixe Ora e agradece Senta o povo na grama, os discípulos levantam e a eles o servem Quando tirava um pão, já tinha lá dois pães Quando tirava um peixe, já tinha lá dois peixes O povo não sabia se chorava ou se comia Era tanto alimento que a multidão repetia Era tanta glória que invadi aquele lugar Eu sinceramente desejaria estar lá Se para os discípulos um lanchinho não serviria Mas pra Jesus dois peixes é muito peixe E cinco pães é padaria Talvez hoje você se ache que é Só mais um entre o povo Que ninguém te viu e nem percebeu que você estava aí Na verdade você só veio com o intuito de adorar Mas na realidade o intuito de Deus é querer te usar Pois há muitos que estão com fome e com sede de ouvir a palavra E o mestre procura aquele que tem algo pra mostrar O povo dispensa e fala que você não tem condição Que o que você tem não dá pra nação E você se esconde entre a multidão Mas hoje ele te viu e mandou te chamar E se você não vir ele vai te buscar Você não é comum nem algo a mostrar E o mestre quer te ver, quer te encher, quer te usar Pra muitos você é nada, é uma pedra na estrada É mais uma multidão Sem servente é pra nada Mas na mão de Jesus você é muito É uma bala engatilhada Um mestre vai pegar o ponto que tu tens em ti E vai multiplicar, capacitar, vai sacudir Quando abrir a boca o coxo vai andar Quando louvar o hino o mundo vai falar Enquanto tudo é glória algo vai acontecer A glória vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Serás alimento de Deus para as cidades Mostra o que tu tens e recebe uma nova unção Pois hoje Jesus é Jesus e você É o menino do lanche nessa multidão Deixa ele te usar Deixa ele te usar